Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês um pouco sobre as funcionalidades de alguns recursos do jogo, né? Eu vou começar aqui falando pelo recurso que você obtém quando você derrota um chefe, um boss. O item que você ganha deles é chamado de... Quarto. E esse item permite você vir aqui no hotel, quando você liberar o hotel. Você vir na sala do Gepetto, que fica localizada logo acima da escada, de frente pro globo ali. Você vai subir a escada, dar uma volta inteira. Vem até o final do corredor. E vai sentar nessa cadeira aqui. Esse quartzo, ele permite você liberar muitas funções, que vai facilitar muito o jogo, né? Então são vários níveis aqui que você vai liberando. Então, começa com esse só, nessa fase 1, quatro opções, né? Primeira opção, por exemplo, aqui é aumentar a cíndula de vida, né? E é como se fosse semelhante aos Estus Flasks do Dark Souls. Então você vai utilizar e vai se curar, né? Essa cíndula vital, ela vem limitada a quatro unidades. Então liberando essa opção aqui, você vai liberar a quinta unidade. E liberando no level 2, aqui na fase 2, você vai liberar a sexta unidade. Eu acredito que tenha sete, oito e nove fáceis de cura aqui, né? São as células vitais nesse jogo, pra ser liberado. Eu não peguei essa função, porque eu acho que quatro é suficiente. Porque quando você esgota elas e sai atacando os monstros, tem uma... Uma quantidade de acertos que você tem que dar nos inimigos, e você vai poder utilizar mais uma unidade. Então a última recarga, quando você zera todas as células vitais, tá recarregável. Então faz com que você não precise de mais unidades, né? A outra opção aqui, por exemplo, é a adição de espaços de fábulas. Esses espaços de fábulas são utilizados pra utilizar o golpe especial da sua arma. Que geralmente é ativado pelo botão Y do controle, né? O triângulo, se você for usando o controle do Playstation. Eu peguei aqui essa função, que é a corrente de esquivas, que permite que você faça duas esquivas consecutivas, né? Então você consegue enrolar duas vezes, ou desviar duas vezes, em seguida. É muito bom, porque a esquiva é a melhor funcionalidade do jogo. Quando você se esquiva, você fica invulnerável por cerca de um segundo. Outro golpe também que eu peguei, essa é a aumenta de atordoamento. Quando você consegue bater bastante no inimigo, ele chega num certo ponto, em que a vida dele começa a ficar branca, brilhando de branca, aquela barra de vida. E permite que você dá um golpe forte, né? Com o botão R2, ou RT do controle, carregado. E o inimigo vai cair, permitindo que você executa um ataque muito forte nele. Então aqui no nível da fase 2, por exemplo, né? Então pra você liberar, você vai vir aqui, selecionar a sua opção. E você vai preencher esse espaço vazio com alguma dessas funcionalidades. Também são coisas legais, né? Como por exemplo, assim, o aprimoramento do ataque letal. O aprimoramento do ataque da arte das fábulas, que é o golpe que você vai utilizar com o botão Y. Ou do adoração do atordoamento. Então você vai escolher uma dessas, depois você precisa escolher a outra aba diferente, né? Como por exemplo, assim, a primeira, eu escolhi no ataque, no primeiro espaço vazio. O segundo espaço vazio, eu tenho que escolher, por exemplo, a sobrevivência. Que é o exemplo, né? Eu escolhi aqui no primeiro negócio, no primeiro plot, o aprimoramento do ataque quando a arma está descarregada, né? Quando eu estou sem cédulas vitais, arranco mais dano. Então agora no segundo espaço eu tenho que escolher outra função que não seja do ataque, né? Eu ainda não escolhi ainda, mas eu vou escolher. E aí, quando você preenche os dois espaços, você libera a função especial. E quando você libera duas funções especiais, você libera a segunda fase. Você preenche de novo duas funções especiais e você libera a terceira fase. E por aí vai. Então aqui eu estou com o Quartz, que eu derrotei o chefe, né? Tem a sobrevivência, que são as habilidades de defesa, né? Tem aqui as habilidades, que são com o botão amarelo, né? O botão Y, controle. E o item que vai liberar consumíveis, né? Vai melhorar os consumíveis. A quantidade que você pode estar segurando. A perda de ego, algo morrer aqui. Isso aqui melhora a cura das células vitais, né? E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu liberei a fase 3, ela tem outro espaço para recuperação de células vitais, você vai poder segurar 4, 5, 6 dessas células vitais, que é a cura. Um espaço para melhorar aqui é a recarga da produção de fruta, de ouro. Mais um espaço de cinto que eu não utilizo. E o aumento do uso do cubo, que também dá para utilizar uma cura através dele. Então aqui essa é a função que eu queria mostrar para vocês, para a utilização do quartzo e melhoria do personagem. A esquiva que eu peguei, ela permite eu esquivar duas vezes em seguida, então eu fico invulnerável por 2 segundos. Diminui muito a janela de tomar o golpe. É isso aí galera, obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que tenha entendido, qualquer dúvida é só perguntar. Abraço! Tchau!